Todo mundo que vai fazer uma compra no supermercado quer fazer uma escolha melhor para a sua família. Muitas vezes não é lendo o rótulo de um produto que você consegue descobrir tudo o que tem ali. Quando você não encontra essa informação de uma forma clara, você quanto consumidora está sendo enganada, né? Mas você precisa ter essa informação. Eu acho que o momento é agora. Eu acho que as mães querem, os pais querem que se tome uma atitude agora. Anvisa. Nós temos o direito de saber o que comemos. Acesse direitodesaber.org. Acesse direitodesaber.org.